O maior bem que podemos fazer em prol da doutrina espírita é a sua divulgação, emana www.radiofraternidade.com.br A emissora do bem na internet 24 horas ligadas em você Amigos ouvintes da Rádio Fraternidade A emissora do bem na internet As nossas saudações em Jesus No programa de hoje vamos falar de Espiritismo como revelação divina Ou terceira revelação de Deus para os homens O Espiritismo, segundo a definição de Kardec Constitui a última fase do processo de conhecimento Última não no sentido de fase final Mas de que o homem pôde atingir até agora Na sua lenta evolução através do tempo Nesse sentido geral O Espiritismo aparece como uma síntese dos esforços humanos Para a compreensão do mundo e da vida O codificador do Espiritismo, Allan Kardec No capítulo 1 de A Gênese No item 8 Explica-nos que o Espiritismo do ponto de vista científico Tem por objeto dos elementos gerais do universo O Espírito O ser inteligente da criação Outro ponto considerado É a matéria Como ambos se entrelaçam para a constituição do todo universal O Espiritismo toca forçosamente na maioria das ciências Ou seja, está necessariamente ligado ao desenvolvimento das ciências Portanto, o Espiritismo não poderia aparecer Se não depois da elaboração das ciências E surgiu por força das coisas Da impossibilidade de tudo explicar-se Somente com a ajuda das leis da matéria Pode o Espiritismo ser considerado Como uma revelação? Nesse caso, qual o seu caráter? Em que se funda a sua autenticidade? A quem e de que maneira foi ela feita? É a doutrina espírita Uma revelação no sentido ideológico da palavra? Ou por outra, é no seu todo Um produto do ensino vindo do alto? É absoluto suscetível de modificações? Qual a autoridade do ensino dos Espíritos Se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que pregam Se essa moral não é diferente da moral do Cristo já conhecida? Quais as verdades novas que eles nos trazem? Tais as questões colocadas por Kardec No capítulo 1 da Gênese E sobre as quais Vamos fixar as nossas palavras Definamos primeiramente O sentido da palavra revelação Revelar Do latim Revelare Cuja raiz é velum Isto é Véu Que significa literalmente Sair de sob o véu Descobrir Fazer conhecer uma coisa secreta Ou desconhecida A característica essencial De qualquer revelação Tem que ser Obrigatoriamente a verdade Revelar no segredo É tornar conhecido um fato Se é falso Já não é um fato E por consequência Não existe revelação Toda revelação desmentida por fatos Deixa de o ser Se for atribuída a Deus Não podendo Deus mentir Nem se enganar Ela não pode emanar-se dele Deve ser considerado produto de uma concepção humana E aqui fazemos uma interrogação Que de secreto o espiritismo esclarece? Na verdade Ele revela Estuda a vida espiritual E a sua relação com a vida material Portanto Todas as ciências que nos fazem conhecer Os mistérios da natureza São revelações E se pode dizer que Há para nós Uma revelação incessante A astronomia Nos revela o mundo sideral Que não conhecíamos A geologia A formação da terra A química A lei das afinidades A fisiologia As funções do organismo E assim por diante Concluímos então Que Copérnico Galileu Leu Newton Laplace Lavoisier São reveladores Não nos esqueçamos De duas revelações Que antecederam o espiritismo O mosaísmo com Moisés E o cristianismo com Jesus Que mudaram completamente O pensamento religioso da humanidade Mas o que caracteriza qualquer revelação É a verdade O espiritismo O espiritismo vem demonstrar A humanidade O que somos Por que estamos na terra E para onde vamos A revelação espírita Possui um duplo caráter Ela participa ao mesmo tempo Da revelação divina E da revelação científica Participa da primeira Porque seu aparecimento Porque seu aparecimento foi providencial E não o resultado da iniciativa Prometida do homem A doutrina espírita Provei do ensinamento dado pelos espíritos Encarregados por Deus De esclarecer aos homens Sobre as coisas que ignoram Que não podem aprender por si mesmos E que nos importa conhecer hoje Por nos acharmos Por nos acharmos mais amadurecidos Participa da segunda Porque tal ensinamento Não constitui privilégio de nenhum indivíduo Mas proporcionado a todos da mesma forma Pelo fato de que Tanto aqueles que o transmitiram Os espíritos codificadores Como os que o recebem Não serem seres passivos Dispensados do trabalho De observação e de pesquisa Por não renunciarem Ao seu próprio julgamento Livre-arbítrio Porque o exame Não lhe é negado Mas ao contrário Recomendado Enfim A doutrina espírita Não foi ditada completa Nem imposta a crença cega Porque ela é deduzida Do trabalho do homem Da observação dos fatos Que os espíritos lhes põem Sobre os olhos Pelas instruções que lhes dão Instruções estas Que o homem estuda e compara Das quais Ele mesmo tira as suas conclusões E aplicações No próximo programa Daremos continuidade ao assunto Vamos agora Fazer a nossa oração Deus nosso pai Que sois todo poder e bondade Dai a força Aquele que passa Pela provação Dai a luz Aquele que procura Verdade Ponde no coração do homem A compaixão E a caridade E a caridade Deus Dai ao viajor a estrela guia Ao aflito a consolação Ao doente o repouso Pai Dai ao culpado o arrependimento Ao espírito a verdade A criança o guia Ao órfão o pai Senhor Que vossa bondade Se estenda sobre tudo Que criastes Piedade Senhor Para aqueles que vos não conhecem Esperança Para aqueles que sofrem Que vossa bondade Permita aos espíritos Consoladores Derramarem por toda parte A paz A esperança E a fé Deus Um raio Uma faísca Do vosso amor Pode abrazar a terra Deixai-nos beber Na fonte Dessa bondade Fecunda Infinita E todas as lágrimas Secarão Todas as dores Se acalmarão Um só coração Um só pensamento Subirá até vós Como um grito De reconhecimento E de amor Como Moisés Sobre a montanha Nós vos esperamos Com os braços abertos Ó bondade Ó beleza Ó perfeição E queremos De alguma sorte Forçar Vossa misericórdia Deus Dá-nos a força De ajudar o progresso Afim de subirmos Até vós Dá-nos A caridade pura Dá-nos A fé E a razão Dá-nos A simplicidade Que fará Das nossas almas O espelho Onde se deve Refletir Vossa imagem Chegamos assim Presado ouvinte Ao final desta apresentação Rádio Fraternidade A emissora do bem na internet Trabalhando na construção de um mundo melhor Agradecemos a todos Pela atenção dispensada E a de Cristo Em nossos corações O maior bem que podemos fazer em prol da doutrina espírita É a sua divulgação Emano www.radiofraternidade.com.br A emissora do bem na internet 24 horas ligadas em você A emissora do bem na internet 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 A emissora do bem na internet